Olá pessoas, tudo bom? Estamos aí para mais um guia dos mundos simulados, tá? Eu já estou no nível 60 com todos os personagens, certo? Então eu já passei aqui o primeiro nível, só falta esse aqui para completar. Mas eu vou ensinar para vocês os guias certinho de cada mundo, bonitinho, essa semana eu vou trazer todos, certo? E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a árvore de habilidades, tá? Eu já estou com 27 habilidades ativas. Quanto que eu preciso para passar o primeiro mundo simulado 4? Pelo menos, tá? Até aqui, ok? Por quê? Você vai precisar desse negócio de se você tiver 6 bênçãos você ganha um bônus a mais, ok? Porque sem isso você não consegue fazer o mundo simulado 4, certo? Nem o 4 nem o 5. O 6 já vai precisar pelo menos até aqui, tá? Índice, ok? Vamos lá. Curios, certo? Vou falar aqui, ó. Vocês vão ver aqui que faltam dois curios. Esse daqui e esse aqui que é um curio ruim. E um curio de... são os curios quebrados, ok? Vamos falar sobre os curios úteis aqui que a gente vai sempre pegar quando vier, certo? Esses daqui são os do caminho, certo? Então, se você está no caminho, você vai pegar o que é do seu caminho. Se eu sou da prevenovação, vou pegar selo selador da preservação. Se eu sou da destruição, parará, ok? Se eu peguei curio ruim, nós vamos usar este dado aqui, certo? Que vai resetar todos os nossos curios pra poder tirar esses curios ruins. Esse aqui vai tirar 30% da vida do inimigo quando começar a batalha. É bom pras batalhas antes do boss e ajuda um pouco no boss, tá? Então, se for um curio sobrando aí, entre outros, né? E o melhor curio de todos é esse aqui, certo? Que quando você terminar a luta, ele vai permitir você escolher entre dois, só que vai dar duas escolhas em vez de uma só. Vai escolher entre dois, vai pro próximo, escolhe entre dois de novo, ok? Se o seu time está sem healer, esse daqui é uma boa opção, certo? Fruta da árvore alienígena que vai reviver os seus personagens caídos ao final da luta, ok? Se o seu time ainda não se garante muito bem, vamos de coroa de louros de mudanças planetárias. Planárias. Planetárias não, planárias. Por quê? Se você perder sem ser no último boss, ok? Você revive como se tivesse ganhado, ok? Então, fica aí a nossa dica pra esses cursos. E os demais são ok, certo? Eles vão ter a sua utilidade, o Vinícius está me mandando mensagens infinitas aqui, certo? Mas eu vou ignorá-lo por enquanto. Pera aí. Pronto. Procurando aqui, aqui. Pronto. Agora ele não vai incomodar mais. Beleza. Esse daqui, tá? É um que se você só pegou curio ruim, só coisa ruim, certo? Se ele vier, ajuda. Por quê? Quanto mais fragmentos você tem, a cada 100, ele vai aumentar 16% de dano. Podendo chegar aí, certo? A 1.600 de dano. Sim, 1.600. Certo? Aí você vai falar, pô, quanto que é isso, né? É 100, né? Não. 1.600 de dano, não. 320 de dano. 1.600, não. 320 de dano. Sim, dá pra juntar 20 bênçãos em uma só run. Até mais. 22, se eu não me engano, que é o máximo. Então, daí dá mais de 320% de dano a mais que os seus personagens vão dar, certo? Os personagens no caminho não aumentam o dano. Mas, mesmo assim, uma ult vai levar. Beleza. Aqui, certo? Nós temos as bênçãos. Quais são as bênçãos que realmente valem a pena? Se você tem personagem de escudo, tá? Cadê? Aqui. É isso? Não. É isso aqui. Cadê? 80% de chance. Quando dá? Não. Benho de escudo, não. Batalha, não. Personagem de semi-escudos, não. Será que é azul? Não, não é azul. É azul. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Construção Interestelar e... Beleza. Quando você dá um escudo pra um personagem, certo? Ele ganha escudo. Pra quem tem Mars e Gepard, que são os dois personagens que dão escudos por enquanto, certo? Já tiveram vazamentos que ganham mais. Esse daqui é essencial. Você pegar para esses personagens, ok? Por quê? Porque eles vão, certo? Vão... Tancar muito mais dano, ok? Da Inexistência... É... Cadê? É... É 3 estrelas? Gente, é um que atrasa o inimigo, tá? Se você causar o efeito, ele atrasa o inimigo, certo? Esse é o mais importante aqui, de... Da Inexistência, que sempre você causa, principalmente se você estiver no caminho da Inexistência, certo? É... É... Aqui, certo? É... Quando você usa Supremo... Aqui, ó. Perícia Suprema. É... O... Cadê? Não. É o que dá escudo quando você usa Perícia Suprema. O quê? Não... Cadê? Caramba, não vou... Não vou achar mesmo. Não vou achar. Se aparecer aí na Quest, eu mostro, ok? Então, esses são os 3 principais bênçãos que você deve se preocupar. O de retardar o turno do cara. Dar escudo para o amiguinho, se você estiver com um personagem de escudo, certo? Coloquei aqui. E coisa. Beleza. É... Svarog, tá? Vamos... Eu estou fazendo um negócio mais caprichoso, porque o primeiro não precisava tanto. Esse aqui já precisa mais, tá? Nós temos alguns inimigos um pouco chatos aqui, certo? Personagem indispensável, tá? Personagem de fogo e personagem de raio, tá? São os dois indispensáveis, certo? Eu vou com a protagonista, vou aqui com a Asta, a Serval, certo? Para mim, que estou no 60, não vai ser tão difícil. Mas para você que estiver no 50, verifica se pelo menos os seus artefatos já estão no nível máximo. E são pelo menos 4 estrelas, ok? Todos. Todos tem que ser pelo menos 4 estrelas. O roxinho lá, o artefato roxinho, que é o... Ih, esqueci o nome do artefato lá. É... Pelo menos 4 estrelas. Todos eles, certo? E todos os... Os personagens que você tem aí, no nível 50, tá lado, ok? As habilidades, pelo menos as que já liberou compradas, não precisa muito dos níveis, ok? Ah, não tem o Serval. Ou, não peia minha Serval. Tem a... A... A Sung Jung, tá? Ela é de buff, ok? Então, você vai usar ela para bater, normal, sempre normal. E só vai lutar com ela, ou usar o... Coisa e esperar. Como é que ela funciona? Você usou a perícia dela, ela vai ganhar 3 cargas. Enquanto tiver essas 3 cargas ativas, o personagem que ela buffou vai continuar buffado, ok? Então, beleza. Ah, não tem o personagem 5 estrelas. Que personagem é que eu posso usar aqui, tá? É... Março, para dar escudo, ok? Pode usar... O... O... Sampo. Que ele... Tem uma habilidade dele lá. Se você usar ela, o cara atrasa um pouco. Ele também causa bastante efeito e tudo mais. Certo? A Ertha, que é essencial, tá? Ela é muito, muito boa. Muito, muito boa mesmo. Tá? Pode usar ela. Para quem tiver outros 5 estrelas, Rimeco e Gepard são ótimos, tá? Para isso aqui. Então, se você tiver a Gepetto, ou o Gepard, ou a Rimeco, pode usar, que eles são muito bons. Ah, mas e o Dan Han? Cara, eu sinceramente não acho ele muito bom, não. Por quê? É... Do caminho da caça que tem, que é ele... A Silly... Acho que tem mais um só. A Silly realmente, ela é... Nossa, agressiva. Tanto é que eu vou levar ela no lugar do protagonista, mas... Eu vou fazer com a protagonista, para vocês verem que dá para fazer com a protagonista, certo? E vou levar minha Março, minha Fiel Escudeira, aqui, sempre aqui, certo? Caminhos... Quais são os caminhos bons? Preservação, para você tancar muito dano nesse mundo aqui, certo? E Inexistência, para quebrar rápido as mãos do Svarog, certo? Eu vou com Inexistência, porque a ult do Svarog, ela... A preservação... A ult dela é em área, e sem escudo fica complicado você fazer as coisas. Gente, começamos a subir o nível aqui. Você se garante no nível que você está? Se já está no 60, pode pegar as bênçãos aqui suave. Não estou no 60, pega os Kurios, tá? Por quê? Porque o Kurio vai te dar uns buffs a mais aí, umas extras a mais, quer ver? Ó, sempre que você entrar, você aumenta 6% do seu Fragmento Cósmico, certo? Aumenta que você batalha, recupera 30% do MP. Se você não tiver com a protagonista, pegue esse aqui, ok? Porque aí ela não tem a habilidade de curar. Ela entra em combate, bloqueia o dano até receber o ataque, e não sofre em penalidades por 3 rodadas. Esse daqui é mais ou menos, tá? Mas eu vou pegar ele aqui. Porque eu não devo passar da primeira rodada por causa do meu nível. Vamos aqui rapidão, certo? Vou deixar a luta acelerada, pelo menos até a gente chegar no... Vocês viram que o personagem vai mais rápido, mas ele só... Esse movimento vai rápido. Ó, aumenta o efeito de quebra dos personagens. Isso aqui é bom, tá? Como a gente não tem outras... É... Outras opções aqui tão valiosas, né? No máximo, esse aqui, ó. Tá? Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Porque ele atrasa o personagem. É da caça, não lembro que é da caça. Vocês viram que não tá vindo o que eu preciso, né? É um problema isso aqui. Beleza. Vocês viram que eu não tô com nenhum personagem 5-3, né? Exceto a protagonista. Que a qual todo mundo tem acesso. Então vamos lá. Não tem maneiras, né? Não, humana. Não tem maneiras, não tem maneiras. Não tem maneiras, não tem maneiras. Não tem maneiras, não tem maneiras. Caramba, não vem. Vou pegar esse aqui. Beleza. Sempre ocorrência, tá? Sempre ocorrência. Por quê? Evita de você ficar gastando HP à toa, certo? Com lutas bobas ou difíceis E você Ganha a chance de Tudo parece desconhecido Uma coisa negativa é rede de insetos E uma benção 3 estrelas, essa aqui é rede de insetos É a que tava faltando, por isso que eu escolhi Mas essa já tinha pego Aqui ó, início da batalha aqui Pegamos o primeiro escudinho Destrói tudo, tá? Em todas as áreas que você for Se você pegar o Kuro que aumenta o dano de acordo com o que você destruiu Vai te ajudar a tancar Esse é o Kuro Esse persegador de promissão é um Angelical Tá? Pra que as coisas não são ganhos Vencendo a batalha Ao ativar você fez 5 vezes Kuro vai ser destruída Pode fazer que a minha posição será dobrada Vem o Elite, certo? Ó, Elite Você vai trocar de personagem E vai bater na fraqueza dele Por quê? Porque o Elite não é igual o bicho normal, tá? Ele é mais agressivo A minha Asta já tá com a habilidade dela E quando ela Uta, ela mantém a carga dela Né? Então vai manter até o próximo turno Rede de insetos fazendo efeito aí Que eu tô tomando Dano aleatório no time É Você não pode correr Tem que tentar Estou muito difícil às vezes. Veja esse movimento incrível. Essa música é para você. As regras são feitas para ser rompidas. Dizem que eu poderia lutar. Você viu? Qual o efeito dos bagulhos que a gente já pegou? O boneco está como? Insano. Insano de dano, insano de paulada e tudo mais. Isso porque... Não pega isso aqui, porque não é da abundância que a gente está. Então não vai pegar aqui, certo? Aumenta o nível de ressonância. Ou reduz a quantidade necessária para elevar. Como a gente está com o cúrio dos anjos lá, que vai diminuir a quantidade de cúrio que a gente ganha, certo? Para quem já está nos 60. Não pega aqui não, tá? Não pega aqui não. Porque nós estamos no... No coisa baixo aqui. Então não há necessidade. Não há necessidade nenhuma, gente. Deixa eu voltar para a Roberta. Que é a Stella. Se eu soubesse o nome, eu tinha posto o nome dela mesmo. Eu gosto de deixar o nome bonitinho. Beleza. 120 fragmentos. É... 120 fragmentos do cúrio. Eu vou pegar o cúrio. Por quê? Pode vir... Cúrios aleatórios. Infelizmente, o outro vai subir duas bênçãos de nível. Você não precisa gastar dinheiro subindo bênção de nível, certo? Eu quero o cúrio da aleatoriedade. Até agora não veio. Beleza. Vamos lá. Sempre quebrando aqui para a gente farmar os... Os bagulho que a gente não está pegando, né? Então a gente vai ter que farmar do jeito difícil. Gente, você está no nível 60, você só bate aqui para... Para curar a vida, tá? Só para ir carregando a ult. Por quê? Quando você chegar no boss, você só espuma. Cara, não vem o bagulho, velho. Gente, se isso acontecer, a chance de você ter que dar... Recomeçar, tá? No... Na fase, é grande, tá? Então... Se começar a não vir esses... Os que você precisa, né? As bênçãos, os cúrios e tudo mais... Pode ser que você tenha que refazer. Essa... Parte randômica do bagulho é um pouco... Me incomoda um pouco. Os cúrios são fechados para ser fechados. Certo? Certo? Por favor, vem logo a versão PS5 aí para nós jogar isso aqui a 60 FPS, por favor. Minha turno! Minha turno! Sem maneiras, né? Quem vai ser? Essa música é para você. Vamos rockar! Infelizmente, né? O FPS morre... No jogo. Por causa que sim, né? Finalmente. Nossa, não peguei nem o poder ainda, velho. Porque o negócio não dropa. ... Vamos lá! Finalmente, malandro Encontro Em combate ou encontro? Encontro Você não sabe o que vai vir aqui, né? Pode ser que você tenha que lutar, pode ser que não Normalmente você acaba tendo que lutar Então já se prepara Você põe a falência dele Entrar em combate Como eu estou no nível 60 Eu vou pôr aqui Se você não está, põe uma outra bênção aqui Porque a chance de você tomar na tarraqueta É muito grande Certo? Então põe uma só Que senão você vai pegar dois bichos muito fortes O que você vai pegar dois bichos muito fortes? Você vai pegar dois bichos muito fortes? Você vai pegar dois bichos muito fortes? Vamos carregar Beleza, tem um personagem que tem fraqueza raio? Vamos só bater Beleza, ele tem fraqueza gelo Porém, nós estamos com a Márcio Então a Márcio tem que Meter escudo Esse é o trampo dela Vocês estão vendo que mesmo no nível 60 Nessa luta já é mais difícil Já é mais difícil Beleza Vamos segurar para poder Bater depois aqui Nos personagens, certo? Vocês viram que o escudo está tancando muito, né? Vamos segurar aqui Beleza Os escudos da Márcio, tá? Eles duram muito mais Por isso que está durando tanto Não se enganem, tá? Com a gameplay rápida aqui É porque eu estou no 60 Ela é muito mais rápida, certo? Então eu acabo Matando o inimigo muito mais rápido Mas você aí Com o nível 50 Vai ser um trampo Então a não ser que você esteja com o personagem 5 estrelas muito bom Ah, fraqueja de gelo não A interna batata é congelada não Quando o personagem vai Congelar Eu prefiro usar isso aqui Isso aqui Ai, foi destruída Graças a Deus Essa porcaria Beleza Aquela coisa, tá? Antes disso Deixa eu mudar para o protagonista Deixa eu dar uma curada Certo Bater na fraqueza aqui Do bicho Tudo está ordenado por as estrelas Oh, estrelas Dê esses traiblazers Sua bênção Segurei a protagonista aqui Por quê? Porque ela é Dano Então Beleza Ó Vou bater um só Por quê? Porque não vale a pena Eu bater em área aqui Vamos usar escudo Aproveitando que a gente está com bastante escudo Espera o bicho ir E agora a gente luta Beleza Agora sim Vamos agressivar em cima dele Não perde o foco Mas é escudo Mas você vai falar Mas por quê? Porque se a gente conseguir carregar o A habilidade ali Nós já Solta ela em cima do bicho Certo Vocês vão ver que esse é o único Que eu vou matar os caras fáceis Derrotar os caras fáceis Porque o resto é bem treta Beleza Beleza Vamos renovar o escudo da Serval Bate aqui normal Vocês viram que mesmo o meu nível sendo alto O bicho aguenta muito dano Certo? Isso porque o meu escudo está altíssimo aqui Vai morre Congenou Espera Aí Vocês viram que a Serval Bater em área É importantíssimo Beleza Agora com essa habilidade aqui A gente vai poder Carregar legal Como a Serval já está Num nível bom As habilidades dela Vai tudo Causando dano em área E tudo Sinceramente Para mim é mais difícil Esses bichos aqui Do que o O boss sinal mesmo Por quê? Porque esses bichos É muito tanque Você dá dano Dá dano Dá dano E o bicho nem sente Aqui ó Curio Beleza Ah por que você não pega esse Porque os curios que nós temos Certo? São Inclusive tem um quebrado aqui Por exemplo esse aqui Então o combate O personagem com o ataque Mais alto Ficará Parasitado Enquanto estiver Parasitado O ataque do personagem Estará 50% Mas ele perde De PV no início Que é o que está acontecendo Com a Com a Serval E aí nós vamos pegar Aqui ó Veio O bônus da caixa Já não está vindo o mesmo negócio Então não faz diferença Pegamos o negócio Pegamos a fruta Para reviver Se precisar Né? É Pegamos aí Algumas coisas Mais ou menos Certo? Beleza Tamo indo Não vou curar ainda Os personagens Porque a gente vai vir Para esse mapa aqui ó Deixa eu tocar o personagem E curamos aí Mas não foi suficiente Então eu vou Curar mais um pouco aqui Certo? O próximo já é o boss Tá? É Eu vou pegar aqui Outro curio Para ver se vem Alguma coisa Esse aqui ó Já vamos Para boss fight Tá? Só passar esses caras aqui E a gente já vai Para o boss fight Nossa Caiu muito frame rate Aqui do nada Para com isso Vamos ver se melhor Esse aqui ó Quebrar fraqueza Pô Mas tinha um outro lá Que você falou Gente Eu praticamente Não veio O que eu precisava Então O que eu vou fazer Eu vou fazer Uma estratégia Um pouco diferente Vou aproveitar Do meu nível Certo? Para poder Me manter na luta Eu somo 100 fragmentos Um custo Um curio Surpreendente De novo Essa porcaria De seguro Ai que ódio Véio Beleza 62 Não posso Coisar nada Aqui O jogo Me trollou Master Gente A chance De você Nível 50 Estar nessa situação Que eu estou E conseguir ganhar É menos um Tá? Só Vocês viram Que eu usei A habilidade Da asta E não Um ataque Né? Por que? Porque isso aí Vai dar uma vantagem Para a gente Beleza Escudo Certo? Diferente Das outras Lutas Tá? A gente não vai Gastar As nossas Ults Certo? Nós vamos Segurar Deixa eu diminuir A velocidade Aqui Aí ó Veio os bichos Agora sim A gente vai Bater em área Para um pouquinho De dar Perder de quadra Beleza Ó Você viu que Os outros bichos Não tem fraqueza Fogo Então vamos Bater normal Por que? Para a gente Não perder É... Uma perícia De graça Por que? Não vai adiantar Se não pegar Tudo nele Aqui nós vamos Gastar A serval Assim ó Beleza Bater aqui Assim Pronto Já destruímos Todos os robôs Dele Certo? Lembra que eu falei Negócio Da... Da Março É escudo Então nós não vamos Gastar ela Com outras coisas Sem ser escudo A não ser que a gente Não tenha como Entendeu? Porque ela não tem Perícia e tal Estamos com o buff máximo Certo? Agora Vocês viram que A ult da Março Da Serval Vem certinho No encaixe Por que? Porque Ela A minha Tá focada Em carregar Energia Não é a build Recomendada Recomendada Dela Tá? Antes que alguém Pergunte Se você for aí Nos guias É... A minha Tá em quebra E... E... Velocidade de dano E... E... Recarte Se eu tivesse com a Interval Com a Silly Tá? Provavelmente aqui Seria uma luta Um pouco mais fácil Tá? Porque ela causa mais dano Mas talvez Podia ser mais difícil Porque eu não quebro O escudo desses bichos Aqui tão fácil Certo? Com o Gepard Talvez seja mais fácil Porque ele dá escudo em área Então tem várias Vários Vários Cis Aqui né Que pra quem Tá acostumado Já deve saber Mais ou menos Quem tá jogando o jogo Aí há algum tempo Já sabe mais ou menos O que fazer Né Então vou Dar Para Amarço Aqui Meu escudo Aqui certo Vou bater Um só Se você tiver Com bastante escudo Aqui Quando ele lutar Já mata os dois Por isso que eu usei O caminho do escudo Os outros dois caminhos Que eu recomendei Né Que é o Abundância E o da Inexistência O da Inexistência Deve levar E ajudar a quebrar Inclusive o dano No 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 Svarog E aí O maior problema Da luta Com o Svarog Tá Que é essa ult Aí O Vamos guardar Aí Vamos guardar A ult Da Amarço Ok E por que Que é um problema Essa ult Dele Porque ó Você viu Que meus personagens Aqui Foram atrasados E aí O Profeitos Secrets Of The Stars Give These Trailblazers Your Blessing Power Amplification Who Is The Lucky One Today This Song Is Just With Me Out Here O Poder Dela Aumenta Dano De fogo Também Vamos Guardar Aí As Ults Que A gente Puder Tá Então O máximo De ult Que a gente Puder Guardar A gente Vai Guardar Aí Pro Final Ó Inexistência Terminou O Serviço Pra A Gente Certo Beleza Essa mão É o problema Real Dessa luta Tá Por Que Porque Ela vai Travar Um Seus Personagens Certo A Zilly Pra quem Pegou Ela é De Quântico Então Ela Consegue Bater Aí Aí Ela é Serval Juntas Conseguem Tancar Mais Mais Tancar O Bagulho Pegou A Marshall Não tem Problema A Marshall É a que Mais tem Defesa No time E o escudo Dela Deve Trancar Deve Tancar Você viu Aí Que Eu Rapidamente Livrei A Marshall Lá vem Essa Barragem No Inferno Não Atrasou O Suficiente Ótimo E Agora Vamos Quebrar A Mão Isso Vai Facilitar Aqui Lembra Você Tem Que Usar Out Dela Depois Que Ela Ataca Tá Não Antes Por Que Pra Que Na Próxima Vez Que Usar As Habilidades Aqui Ela Carrega Tá Vamos Atacar Só Com A Serval Aqui Reza Pra Serval Não Ser Pego Agora Tinha Que Ser Beleza Por Por que Que A A A A Marcia Agora É Interessante Porque A Marcia Pode Congelar Os Inimigos E Como Ela Vai Bater Em Área Se Ela Congelar A Mão A Mão Libera Serval Era Pra Ter Liberado Próximo Próximo Eu Próximo 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 dia Matou o protagonista Nossa, mas aí o jogo trollou o Master E aí já deve morrer aí Ah, não morreu? Vai morrer Acabar com a Serval aí Beleza Acabando se tornando um personagem, certo? Não tem problema Tô louco, mas aí tá de hack Né, ô vagabunda Ah, morreu agora Viu aí Desistência é importante ter alguma coisa Desistência por causa disso Você tem esses danos aí Aglomerado E aí, ó Reviveu todo mundo Ainda acabei com todo mundo vivo E encerramos aí O Nível 3, né? Bola Mestre Certo? Usei aí, ó No final das contas As bênçãos Que eu precisava de 6 Pode ser que não venha as bênçãos que você precisa O que Nossa, atrapalha demais Certo? Então vai de tentativa e erro No final das contas Certo? E Vocês estão vendo aqui, né? Que Não aparecem os curiosos quando você troca Certo? Então os curiosos que você trocou Não reaparecem Certo? Pra quem Já está mais Caprichadão Aqui Que nem eu Amanhã Vamos fazer aí Um mundo 5 Que é o da Da Kafka É um dos piores de todos, tá? É um dos mais difíceis Certo? Você Ficar tomando efeito E não sei o que Mas tem uma estratégia muito boa pra usar Então a gente continua No próximo episódio Falou, valeu No próximo episódio? Não No próximo tutorial aí Falou, valeu Até mais Fui